Vou compartilhar mais um vídeo aqui com vocês Vou começar mais um vlog Hoje eu vou dar um vlog bem realzão pra vocês Hoje eu trabalhei na parte da manhã E eu vou parar agora de trabalhar 4h30, comecei a trabalhar mais cedo E é isso Última semana de Natal, literalmente Eu vou trabalhar até sexta-feira Pelo menos até entregar os trabalhos que eu preciso De serviço E deixa eu compartilhar com vocês Essa pintura que eu fiz Na verdade eu fiz ontem, no domingo E ficou aqui Que eu fui finalizando Olha como ficou, é um quadro Eu comentei com vocês que eu comecei a pintar Ignora esse barulho que é simba Minha florzinha está Olha só, soltando aqui na mesa Eu comecei a pintar E olha que lindo, começou a secar E eu vou usar na decoração aqui em casa Na verdade eu vou usar no meu home office E eu estou montando vários quadros assim Para depois usar na decoração Gente, eu estou amando pintar Juro, estou amando pintar Tem me ajudado muito Acho que esse é um pouco o trabalho Enfim, né? E eu super indico para vocês Comprar esse kitzinho E vocês pintarem em casa Não tem regra, não tem nada É só você usar literalmente Sua criatividade para você pintar Então, final do dia agora Hoje, essa semana, né? Final do ano Eu estou trabalhando em home office Só na semana passada Que eu fui para o call work Que eu compartilhei com vocês Mas essa semana Eu estou preferindo trabalhar em casa Por conta de correria de final de ano Enfim E aí, eu parei de trabalhar hoje Mais cedo, 4 horas E vou descer com os cachorros Para dar uma caminhada com eles De manhã também Eu não fui para a academia Não fiz nem nada, né? E, enfim Eu vou deixar para a minha agora No final do dia Deixa eu compartilhar com vocês Gente, ignorem Patinha do Simba aqui Mas antes Deixa eu compartilhar com vocês Esse livro que eu comprei Esse final de semana Para eu começar a ler Eu criei o hábito, né? Desse ano Ler livro E eu nunca tinha lido Na verdade, foi no começo do ano passado E foi um hábito muito bom Que eu criei E agora eu não consigo mais Ficar sem livro Acaba um Eu já começo outro E eu comprei esse aqui Para ler Os Segredos da Mente Milionária Livros que eu me identifico E que eu sempre compro Que são Livros de psicologia E livros de autoajuda Assim, sabe? Eu super indico para vocês São livros muito bons Para vocês colocarem na prática Esse aqui eu estou amando muito Eu comecei a ler ele ontem Acabou que eu ganhei De presente de Alain Ó, 25 Então na página 25 Eu comecei a ler ele ontem E ele é muito, muito bom E eu já estou amando Depois, se vocês quiserem Eu posso indicar livros Que eu já li Livros que ajudam você Nesse começo de carreira Enfim, gente Eu super indico para você Tirar um tempinho Para você ler livros Que de alguma forma Vai incentivar você Vai ajudar você Ou estudar mais Ou trabalhar mais Ou se dedicar a algo Sabe? Então todos os livros Que eu tenho comprado Têm sido intencionais Nessa parte financeira Na parte psicológica E eu tenho gostado muito Eu nunca fui uma pessoa de ler Eu sempre comentei assim Com vocês Eu nunca fui uma pessoa de ler Mas eu tenho certeza Que o meu problema Era as compras De livros errados Depois que minha psicóloga Comentou comigo Sobre eu pesquisar Coisas que Eu me identificasse Assuntos que eu me identificasse Eu comecei a entender Um pouco mais Porque eu me identificava Muito com essa parte De livros assim De autoajuda financeiro Enfim Hábitos E comecei muito A me identificar Com assuntos de psicologia É uma área Completamente diferente Da minha Que é a área de design Mas são assuntos Que eu gosto muito Muito E aí foi isso Que me ajudou Também a encontrar Livros que eu me identificasse E eu fico ansiosíssima Para terminar de ler E comprar outro Sabe Então Se você não tem O hábito de ler Tente parar um pouco E pensar no que você gosta Que assunto você se identifica E compre aquilo Dentro do que você se identifica Eu tenho certeza A gente tem certeza Que você vai Começar A criar o hábito de ler E você não vai parar mais Sabe E é maravilhoso Porque Exemplo Às vezes eu Minha mãe Eu consigo levar para ler Às vezes eu estou em uma consulta Eu levo Às vezes eu estou em casa Eu não quero ficar mexendo no telefone Eu pego para ler Sabe Então eu super indico para você Eu prefiro ler em livro Alan já gosta de ler mais em podcast Eu não Assiste em podcast Livro Eu não me identifico Porque eu sou o tipo de pessoa Que eu tenho que marcar Até aqui Eu sou o tipo de pessoa Que eu preciso marcar Exemplo Assuntos Que eu achei interessante Aqui é da parte 1 O fato É que o seu caráter O fato é que o seu caráter O seu pensamento As suas crenças São os fatores Que determinam O seu grau de sucesso Então eu gosto muito De ir marcando É Enfim O que me marcou Assim na leitura Sabe Tá vendo Essas coisas não estão indo Como você gostaria Que quer dizer Que há algo Que você não sabe Então assim Eu amei esse livro Estou amando muito Deixa eu marcar aqui Para eu não me perder E eu super indico Para vocês E é isso Meu Mini marcadês Não sempre fica aqui E é isso Gente Agora eu vou me arrumar Que eu quero descer Com os cachorros Quero dar uma caminhada Com eles Porque vai danar Na hora Final do dia Agora Ele já fica Simba principalmente Já fica super Super agitado Querendo andar Para lá e para cá E como eu criei Essa rotina De caminhar com eles Dá a hora certinha Começa a agitação E esse piso laminado Agora Quando ele começa a andar Ficou esse barulho inteiro De ele batendo patinha No piso E aí eu preciso ir Então vamos Eu vou me arrumar agora Para a gente ir Dar uma descida com eles Eu estava pensando Em de chinelo Descer de chinelo Para caminhar Eu acho que Eu vou colocar o tênis E roupa de academia Sabe que fica mais confortável Só estou esperando Dar umas 5 horas Assim Para eu descer Com o tempo Com o sol mais baixo Que é 4 horas Agora Estou esperando 4, 4 e meia 4 e meia Para eu descer com eles Para o tempo do sol E é isso Deixa eu trocar de roupa E vou continuar Metendo papo com vocês Gente Estou aqui me arrumando Na verdade me arrumando não Estou passando o protetor Para descer com os cachorros Estou usando esse protetor Aqui Porque ele é muito bom E Eu vou descer com eles Vou levar eles um pouquinho Na área Pé De se sentir Vou descer com o meu livro Para ler E vou Gravar um vlog Para vocês Bem aleatório Porque eu sempre Estou gravando serviço Aqui Afinal de ano Agora estou mais tranquila De serviço Eu tenho serviço Para entregar Mas são serviços Que já estavam Em endamento Do ano passado E os serviços Que estão aparecendo De orçamento agora Na semana de natal Estou deixando Estou agendando Para janeiro E aí Enfim Estou mais tranquilo E eu quero gravar Um vlog para vocês Em relação A meu dia a dia mesmo Então Vou descer agora Com eles Para dar uma caminhada E vou gravar Para vocês Então esse protetor Que eu uso Está agora 4h30, 5h Mas ainda tem um solzinho Então Eu uso esse protetor Aqui E ele é muito bom E é isso Então vamos Caminhar comigo Eu vou ver se eu levo Vocês comigo Vou caminhar Eu caminho um pouquinho E levo eles Para a pet Que é o que eles mais gostam Aqui do condomínio Eles gostam Gostam muito E eu tenho gostado muito De descer Para caminhar também Eu sempre vou caminhar Com eles E aí Enfim né Eu gosto muito Porque eu consigo Distrair eles E eles também conseguem Ficar mais tranquilos Eu comecei a criar Essa rotina De descer Com os cachorros Enfim Depois que eu Realmente Vim morar em apartamento Porque na época Quando a gente morava Em casa Era um caos Gente Era um caos Juro É E aí Enfim né Então vamos Vou levar vocês Comigo para caminhar Também Também Vou levar meu livro Ano passado Na verdade Vai fazer um ano Que eu criei esse hábito De começar a ler E foi a melhor coisa Que eu fiz da vida Foi ter começado a ler Porque Eu não tinha essa rotina De ler E depois que eu comecei A criar essa rotina Eu nunca fico sem livro Então eu sempre estou Comprando algum livro Deixando aqui em casa E vou lendo Quando eu vou caminhar Quando eu estou em algum lugar Exemplo Às vezes no médico Ficou em casa Eu não quero ficar no celular Então Aí eu leio E me ajuda muito A minha psicóloga Também indicou A eu Me encontrar Em algum livro Que eu me identificasse Então assuntos que eu gosto Autoajuda Autoajuda Falando sobre posicionamento Sobre finanças Enfim Sobre hábitos E Psicologia Eu amo assuntos Sobre psicologia É um assunto Completamente diferente Da minha área Da faculdade Que eu trabalho Mas eu amo Assuntos de psicologia Enfim Então São assuntos Que eu me identifico muito E são sempre os assuntos Que ou eu estou assistindo Podcast Ou eu estou lendo livro E me indicassem Se você não tem o hábito De ler Tente pesquisar Algo que você se identifica Assuntos que você se identifica Antes eu falava que Ai não Eu não sou uma pessoa de ler Eu não gosto de ler Mas na verdade Eu não estava sabendo Me identificar Com assuntos Que eu me identificasse Você está conseguindo entender? Não estava conseguindo E acho que Esse era o grande motivo De eu não ler mesmo Sabe? Depois que eu comecei A entender sobre os assuntos Que eu gostava E que me interessava Eu hoje amo ler Eu amo assistir podcast Assim, sabe? Até séries Dependendo da série Eu amo assistir E é isso Foram coisas que Eu fiz esse ano Eu comecei, né? No comecinho do ano passado E fiz todo esse ano E como me fez bem Exercício físico também Quanto me fez bem Tem vezes que eu não vou Tem vezes que eu não vou pra academia Sei lá Tem semanas que eu não vou pra academia Mas eu sempre faço caminhada Quase não gravo aqui Mas eu sempre faço caminhada Quem me segue lá no Instagram Veio Então Foram coisas que me ajudam Muito, gente Sério E chega num nível Que a caminhada Ou exercício físico Não é sobre O corpo Sabe? Não é sobre estética É mais sobre a saúde mental Eu entendi muito isso também Em consultas com a psicóloga E podcast de livros Da Ana Beatriz Ela fala sobre assuntos também De psicologia Ela fala muito sobre isso No livro dela De ansiedade E no livro dela Da felicidade Livro da felicidade Foi um dos livros que eu comprei, né? E ela fala muito sobre Exercício físico Quanto é importante E é isso Depois que eu comecei a ler também Entender um pouco mais Assistir mais podcast sobre isso Eu comecei a colocar na minha rotina Pelo menos Se aquela semana Eu não consegui ir pra academia Pelo menos fazer uma caminhada E o quanto isso me faz bem, sabe? Então eu vou descer agora Vou caminhar Vou levar vocês comigo Eu quero muito compartilhar com vocês Incentivar hábitos também Saudáveis pra vocês Ler um livro Caminhar Eu comentei com vocês Que eu comecei a desenhar, né? Então eu comecei a desenhar E tem me feito também muito bem E é isso Fiz uma trança Então vamos Que eu vou compartilhar com vocês Passei protetor Que eu sempre passo esse protetor aqui Que eu amo ele demais E vamos Gente, vamos Que os cachorros já estão agitados Porque vai dando a hora De eles descerem Parece que eles já sabem Polteiro biológico Eles já começam a ficar agitados Sabe? Então é isso Então vamos Depois que eu não vou estar Para passar no sacolão Eu vou ter que deixar eles em casa Depois vir no sacolão Para comprar algumas frutas E salada Que acabou E é isso Nossas caminhadas diárias Olha só Estimba ama E é isso O dia também está lindo aqui Hoje Eu vou compartilhando com vocês, né? Ai, gente Para Um minuto Eu não gosto de soltar eles Tem pessoal aqui Quando eu venho Que gosta de soltar cachorro, ó Nossa Eu não confio muito, né? Tipo assim Eu só li solto, sabe? Mas é isso, ó Gente, eu amo Fazer caminhadas com isso Olha como o dia aqui Está lindo Olha isso Está perfeito, né? E aí eu vou dar uma pausa Para ler Aproveitar esse final do dia E é algo que eu tenho colocado Muito na minha rotina Mas quase não gravo aqui para vocês Por isso que às vezes Eu prefiro vir trabalhar Em home office Trabalhar em home office Porque eu consigo descer Assim, sabe? Dá horário de 4 4h30 eu consigo descer Quando eu estou trabalhando Em co-work Fica mais difícil Porque eu acabo pegando trânsito Até voltar para casa Trabalho lá um pouco mais tarde Enfim, né? Então eu trabalhei em home office Tenho seus privilégios por isso, sabe? E eu gosto bastante E eles também não ficam o dia inteiro só, sabe? O dia inteiro sozinha Que é algo que eu não gosto Quando eles ficam o dia inteiro só Principalmente Simba Que é super carente Mas é isso Hoje o dia está lindo Olha Bom, gente Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Já está anoitecendo Eu caminhei com eles E aí aproveitei para sentar aqui Eu queria Finalizar o vídeo por aqui E compartilhar com vocês Um outro lado, né? Não só trabalho Não só estudo Esse é o livro que eu estou lendo Que eu super indico para vocês Que eu já compartilhei aqui com vocês Vou deixar o link aqui Se vocês quiserem E uma das rotinas que eu tenho colocado Além de trabalhar, né? São rotinas assim De eu estudar, né? Não só de estudar e trabalhar Mas de ler um livro De caminhar De tirar esse tempo para mim Eu gosto muito de descer sozinha com eles, sabe? De vir com eles para cá sozinha Porque eu consigo também refletir Em algumas coisas pessoais, sabe? Então o quanto é importante também Você se autoconhecer E se sentir bem-estar com a sua companhia, né? Eu amo ficar sozinha assim Eu amo ficar com eles E eles ficam super de boas aqui, sabe? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu dia hoje Na verdade metadinha do meu dia, né? Porque eu trabalhei de manhã E decidi gravar esse vlog para vocês Para vocês acompanharem Como que está sendo Depois do trabalho Eu não quero ficar compartilhando Só trabalho, só co-work Que eu acho muito chato Eu pelo menos não assisto vídeos assim Direto Eu gosto muito de assistir estúdio vlog Vlogs do dia-a-dia, sabe? Eu gosto muito Me identifico muito E é isso Agora eu vou passar meu sacolão Que eu quero comprar alface minha Que acabou Quero fazer uma saladinha mais tarde E eu vou compartilhar Vou finalizar esse vlog por aqui Comentem aqui se vocês querem mais vlogs Assim da minha rotina Do meu dia-a-dia Além de trabalho Que eu gravo para vocês Na verdade são vídeos Que eu quero gravar para vocês, sabe? E é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Já está escurecendo Hoje o dia ficou lindo, né? O final do dia hoje está lindo E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu dia de hoje, né? Eu compartilhei com vocês também Que eu estou pintando E me faz muito bem Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu final do dia Cigarra cantando Eu vou tentar gravar mais vlogs Para vocês, assim De caminhada Não só vlogs Também na academia Igual eu fazia, né? Às vezes eu fazia muito vídeo Na academia E eu também gosto muito De caminhar, assim Ao ar livre Enfim Como isso faz bem Para a nossa mente Como isso Assim Eu pelo menos Toda vez que eu estou Muito estressada Com alguma coisa Mas por trabalho Hoje a única coisa Que me estressa É trabalho Ou matéria da faculdade Coisas que eu não consigo Entregar no prazo Enfim É algo que me estressa E aí Toda vez que eu venho Caminhar Ou eu paro Para ler o livro Eu sempre me desestresso Juro? Parece que eu recarrego As minhas energias E eu precisava muito disso Então por isso Que eu falo para vocês O quanto é importante Às vezes você Tentar saber Qual é o seu refúgio O meu refúgio é ler É caminhar Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Compartilhei com vocês Um pouquinho do meu dia hoje São 10 horas E eu tenho deitado Mais cedo E o livro que eu compartilhei Com vocês Que eu estava lendo Hoje lá Com os cachorros Foi esse aqui Os segredos da mente milionária Eu super indico para vocês Eu sempre indico para vocês Livros Enfim Que eu compro E ele é muito bom E quando eu gosto De um livro Eu juro Eu fico tentando ler Várias páginas No mesmo dia Sabe? Eu não coloco limite De página Mas a minha meta É ler todos os dias Então Enfim Quando eu gosto De um assunto Aí que eu leio mesmo Sabe? E eu gosto muito dele Juro Eu super indico para vocês Então eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu dia E comprem esse livro E depois vocês Me contem Ou me chamam lá No Instagram Ou comentem aqui O que vocês acharam Desse livro Porque ele é muito Muito bom Eu super indico para vocês E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau